O ator Reinaldo Giannichini mais uma vez falou abertamente sobre a sexualidade dele e ainda esclareceu boatos sobre um suposto aferco enteado na época em que ele era casado com a apresentadora Marília Gabriela. Você consegue dar mais detalhes pra gente? Com certeza, Paulo. Tem entrevista inclusive do Reinaldo Giannichini para o próprio enteado, o Teodoro Cochrane. Ele, a Marília e o Teodoro bateram um papo ali no canal do Teodoro, ele é youtuber, e falaram abertamente sobre essa situação, sobre esses boatos que rolaram na época. O Giannichini foi casado com a Marília no final da década de 90 até 2006 e sempre teve essa história de que os dois estariam juntos, mas na verdade o Giannichini teria ali um caso, um aferco com o enteado dele e eles botaram essa situação aí na mesa, falaram um pouquinho abertamente, obviamente que negaram, e a Marília Gabriela até foi taxativa. Acha que foi preconceito das pessoas por causa da diferença de idade. Vamos ver. Essa história a gente ouvia sempre e a gente achava graça, eu lembro, na época, porque era tão surreal, uma coisa que a gente não imaginava, a gente achava quase uma piada, uma brincadeirinha. E depois a gente descobriu que as pessoas davam como certo muita gente, que já era muito alastrada no Brasil inteiro. E aí a gente, mesmo assim, como a gente tinha tanta segurança na nossa relação, e era uma família tão legal, a gente nunca ligou, e até hoje eu não ligo pra isso, mas a pergunta era, de onde surgiu? Como a gente nunca sabe essas fake news de onde surgem, né? Na época a gente nem falava fake news. Surgem do preconceito que pode ter surgido de mais de um lugar. Ah, isso aí não tá certo não, porque essa mulher tão mais velha do que ele, ele, esse galã e tal, não, isso aí ela tá escondendo de alguém e tal. Coisa que nunca passou pela cabeça dos nossos amigos, dos nossos amigos próximos, todos eram encantados com a nossa relação. Mas aí espalhou-se, virou uma praga isso, e até hoje, até hoje, uma noite é outra vez. É, e aí, Paulo, você sabe que o Joel até perguntou aqui, durante que rolava o vídeo, ainda rola essa história, né? Ainda rola esse boato, o que que acontece? 20 anos atrás. 20 anos atrás. O que que será? É verdade. Por que que essa história foi recuperada? Porque recentemente o Genequine deu aquela entrevista, falando sobre a sexualidade dele, que ele era pansexual, né? Então ele tinha atração pelas pessoas, independentemente ali do sexo. E aí, novamente, nessa entrevista, ele falou sobre isso. Ele falou que, na verdade, ele não gosta de ser colocado em nenhuma caixinha, né? Que ele não gosta muito de falar sobre esse tema da sexualidade dele. Vamos ver esse tema. Quando eu falei toda aquela história, eu não quero mais repetir nisso, porque toda vez as pessoas agora peçam pra falar... Você deve ter me dado no inferno a tua vida. É, todo mundo quer falar da sexualidade. Eu não tenho a menor vontade de dar detalhe da minha sexualidade. Ah, é, eu também só. Para mim, tem sempre... O que eu acho legal de falar sempre, todo mundo olhar com um olhar mais aberto. Porque cada pessoa tem a sua sexualidade. E ela pode ser muito mais fluida do que você imagina. Depende de se você tem essa cabeça boa pra olhar pra isso. É isso que eu bati numa tecla. Não é, não quero levantar a bandeira gay, bissexual, hétero. Nada disso. Eu acho, na verdade, que eu vejo todos esses seres em mim. Eu falo, eu vejo o velho, eu vejo a criança. É como se eu visse várias encarnações minhas. Então, não passa muito essa gavetinha do gênero. É isso que eu quis dizer. Então, de repente, as pessoas agora ficam puxando pra um lugar muito pequeno, sabe? E aí eu acho um desperdício. Tá aí, então, a fala do Reinaldo Giannechini. Paulo, que não gosta de ser classificado, não gosta de ter a sua sexualidade exposta aí na mídia, mas ele mexe e ele mesmo acaba falando. Pra quem não gosta de falar de uma sexualidade, ele não gosta, ele não deveria falar, né? Eu não entendi nada, porque ele fala que ele não gosta e ele fala, né? Mas, enfim. Joel, foi preconceito? Olha, eu lembro desse boato. Eu era criança quando eu vi esse boato rolando aí. Eu não sei porque voltou agora. Alguma verdade, digamos assim, não na relação dele com o enteado. Não tenho a menor ideia se aquilo acontecia ou não. Mas, de fato, ele não era o homem heterossexual que ele projetava ser durante anos. Então, digamos que alguma pontinha tinha nessa boataria toda. Agora, pra alguém que não gosta de falar sobre a própria sexualidade, o Reinaldo Giannechini fala bastante sobre esse tema, hein? Toda hora eu vejo ele explicando mais, falando que não é, que não gosta, que não pode, não sei o quê. Não faço ideia. E, pra ser sincero, se tivesse rolado um caso entre ele e o enteado, o enteado também, era maior de idade, tudo. Eu não veria problema. Não, tem problema. Ele era casado com a marida de Gabriela, pô. Tudo bem. Mas, não sei o que é isso aí, peraí, ó. Tudo bem. Mas, digamos que ela soubera aí, eu faço um negócio abaixo do bujado. Eu tô supondo que ela sabia. Eu entendi que o Joel que disse. Eu tô supondo que ela sabia. Se fosse um relacionamento de fachada, eu tô supondo... Normal, normal. Eu entendi, Joel. Se rolasse com o conhecimento da Maria Gabriela, se fosse uma coisa... Ah, tranquilo. Ela e o Reinaldo fossem uma coisa meio de fachada, ele tava com casa com o filho dela. Se fosse isso, eu não vejo grande problema também. Normal, normal, não é, mas não vejo grande problema e... O diálogo. Entendi. Ninguém mais falava disso, ele separou da Maria Gabriela. É, do nada. Vamos resgatar um assunto de 20, sei lá quantos anos. Mas eles continuam muito amigos, né? Continuam muito amigos. Ah, mas deixa eu te falar uma coisa. Deixa, deixa. Eu acho que existe uma questão de etarismo em relação ao preconceito da idade, de uma mulher mais velha, casar com um galã, etc e tal. Mas não foi exatamente isso. O Reinaldo Giannechini, como diz o Renato Aragão, camufla desde os 20 anos de idade. Esse boato sobre a homossexualidade... Camufla. Camufla. É bem de 30 anos. Todo mundo já sabia que o Reinaldo Giannechini... Camufla, eu nunca tinha ouvido falar. Eu, infelizmente, vou ter que te classificar, Reinaldo Giannechini, você não gosta... Mas você é bissexual, cara. Esse negócio de gostar de pessoas... Ninguém gosta de pessoas. Eu não tenho vontade de transar com a Mata Teresa de Calcutá e acho ela uma ótima pessoa. Você tem uma questão física, tem uma questão genética de atração por homens grandes ou por mulheres com físico de boa parindeira. Não é só a personalidade e a bondade das pessoas. Isso é papo furado. Eventualmente, havia a percepção de que o filho da Marida Gabriela é assumidamente gay. Você, todo mundo sabia que é bissexual, só que você era um galã. E aí, realmente, por preconceito das pessoas, você nunca se assumiu como bissexual. O galã não pode, né? O galã de novela, ele não pode sair do agosto. A gente já teve uma discussão a seba. Ainda mais naquela época. É, tive uma discussão a seba com a Paulinha. E eu concordo com essa possibilidade da pessoa não querer se assumir exatamente para prejudicar seu trabalho. O galã... A relação, Adriles, a relação da Marília Gabriela com o Reinaldo Giannechini é muito bacana, de amizade. É ótimo, é perfeito. É muito legal. É a perfeita. Mas isso que... Eu acho que essa sanha do Giannechini falar da próxima sexualidade é um desconforto de décadas. Porque, realmente, ao contrário de um ator, um ator que não é necessariamente um galã, o galã, ele mexe diretamente com a questão da libido feminina. Com o papel normativo, com o hétero normativo do homem, forte, viril, másculo, com um cara de heterossexual que só gosta de mulher. E, olha só, o exemplo do Rick Martin, quando ele se assumiu gay, acabou. Por quê? Não dá mais pra ele fazer clipe com mulheres lindas, seminuas, dançando em volta dele, porque a pessoa vai ver lá e vai ver não, mas esse cara é gay. E aí ele faz pra um público LGBT que é mais restrito. E muda de público. Muda de público. Agora, falar como galã, galã, ele mexe diretamente com o imaginário hétero normativo feminino. E o Giannechini, assim, não é à toa que ele se assumiu agora, aos quase 50 anos, que ele tá deixando o posto de galã para, quem sabe, se transformar que ele coisa que ele já é, sempre foi um razoável, um bom ator. Então, a questão não é só do etarismo, a questão é da sexualidade, da questão do galã não poder ser a sua sexualidade desnudada, e que na época da Maria de Gabriela, que já havia esse preconceito em relação à sexualidade do Giannechini, que é o galã e não podia se assumir como o bissexual que é. Tem uma curiosidade dessa história também, Paulo, porque nos anos 2000, o Giannechini estrelou o seu grande papel de protagonista, o seu primeiro grande papel, que foi em Laço de Família, e a história dele na novela era do médico que largava a mãe, no caso a Vera Fischer, para ficar com a filha, a Carolina Dickmann. Eu não sei se isso, de alguma forma, também interferiu no imaginário das pessoas que transferiram a ficção para a realidade. Pode ser também. Que, inclusive, tá reprisando agora. Que tá reprisando agora. Larga a Vera, tá se assumindo a Carolina Dickmann. Faça o seu comentário. Nossa Manager, maravilhosa. Mas a Vera Fischer, olha, a Vera Fischer... Era bonita, era linda. A Vera Fischer era maravilhosa. A gente lua, mas era maravilhosa. Em 2000, ela tava muito bem. Eu lembro um dia que eu tava no shopping no Rio de Janeiro, eu era criança, tava com meu pai, aí a Vera Fischer tava passando, meu pai foi tirar foto, porque ela falou, filho, os pais falavam tudo. Essa daqui, filho, essa daqui é muito legal, você precisa conhecer melhor. Muito bem. Muito legal, é ótimo. Adorei essa gente. Dez anos.